Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, entrei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar